Galera, chegamos em casa, nossa, depois de 5 dias, e aí filha, parece que você cresceu? Olha o tamanho que tá minha filha, velho, você tá doida? Olha aqui, o que aconteceu com o bichinho? Johnny, ela não estourou. Comeram, meu bichinho. Olha o tamanzão que eles estão aí, né? Olha o tamanzão que eles estão, cara. Você é um ordeiro. Tá querendo um cafezinho, madame? Luzia, tá fazendo um cafezinho pra nós ali. Vem, filha, qual que é a novidade? Vem cá contar pro pai. Brota, 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 brota. Ui, saco, bati a cara aqui no vídeo, vocês acreditam? Hoje nós vamos aprontar, hein? Hoje nós vamos gravar uns vídeos massa, vídeo de bingo. Olha os poçantes. Ui, é tudo certinho, tudo normal por aqui. Pega, Johnny, pega, Johnny. Ai, tá mordendo. Johnny, devagar, devagar. Eu tô com medo. Você viu, filha? Vai, corre dele, eu vou ver. Pega, Johnny, pega. Pega, Johnny. Pega, Johnny, pega. Pega. Tem que latiçar ele. Vai lá, corre atrás dele. Aí, latiça ele, vai, corre. Pega, Johnny, pega. Corre, filha. É, filha, você não tá manjando não, hein? Ah, logo, logo tá tão velho aqui. Molecado, é o seguinte, tô fazendo uma ação aqui agora e é o seguinte, eu acabei de comprar uma franquia do Burger King. Como que funciona isso aqui? Eu tô gravando um vídeo junto com a Blaze e as pessoas, as primeiras pessoas, vou ficar aqui 40 minutos, não importa quantas pessoas vão aparecer aqui. As pessoas que aparecerem agora aqui no Drive-Thru de carro, por isso que é Drive-Thru, né? Agora, de carro, e fizer o pedido aqui na frente, eu vou tá aqui nesse outro lado aqui, ó, e eu vou pagar seu lanche, beleza? A única coisa que você precisa fazer é ser inscrito lá no canal. Então, galera, corre que eu só vou ficar 40 minutinhos aqui, pega seu carro, sua moto, não importa. E vem participar desse vídeo aqui, que, mano, tá sensacional. Olha aqui, ó, tô na frente, passou aqui o Drive-Thru, eu vou tá aqui do outro lado pra pagar seu lanche aqui no Burger King, beleza? Corre pra cá. Rapaziada, é o seguinte, mais 20 minutinhos e já era porque, mano, já apaguei um spark aqui, viu? Tô guardando tudo, mais 20 minutinhos só, depois tô vazando. Quem veio, veio, quem não veio, não veio. Então, a partir, que horas que é aqui? Meio dia e quinze, a partir da meio dia e meia eu não tô mais aqui, demorou? Brota quem quiser. E aí, galera, cheguei de sampa naquele rolê. O que? Olha isso, não, não, não. Mano, tá gelado no topo. Rapaz, tem que acariciar isso aqui com gosto. É o melhor 43 que eu já vi na minha vida. Mas vem dias que eu não bebo e vocês me aparecem com um bagulho desse. Aí, já, o problema é todo seu, meu parceiro. Agora, esses caras que estão em pé, nem mesa tem. Quer sentar aqui, tá? Entendeu? Quer sentar na mesa do descolado. Chegou agora e vocês querem beber do suco? Pode, filha. Bota outra mesa ali pra eles, mano, de verdade. Olha, parabéns. Eu nunca vi um 43 tão lindo desse aqui. Mano do céu. Bora, Tati. Bora, pai. Chama. Vamos, Vitice. Ainda é adiantinha? Olha aí, meu irmão, ó. Eu gosto também. Ai, deixa eu me servir, vai. Ai, que legal, mano. Nunca servi um 43 desse jeito. Ai, que legal, mano. Olha aí. Não, isso aqui tá sensacional demais, mano. Eita. Olha aí, chama. Ixi, a dieta foi embora. Venceu facinho, hein? O cara foi convencido em um minuto. Nossa, mano. Manda mensagem, tá curtindo tudo. Calma. Agora era fraca, se irão, velho. Aí, galera. Acabei de me vestir de Homem-Aranha. Fala aí, Miranha. Tá suave aqui, ó. Os bravos de Londrina, hein? Chama, babai. Cadê a teia? Você tinha que estar lá em síndio. A teia acabou, tem que comprar mais. Tony Stark morreu e parou de patrocinar. A teia tá aqui na pochete, né, pai? Tá tirando, hein? Aí, galera, cheguei. Vamos brincar de esconde, esconde. Entramos na piscina. E agora, de nada, resolve pedir o quê pro pai? Picoca. Picoca? É. Pra nós assistir o quê? Filme. Filme. Isso aí, galera. Pipoquinha do papai. Ô. Pra nós assistir uma telinha ali. É, rapaziada. Achei que tô com a carinha assim, minha assim. Porque, mano, hoje foi pesado, hein? Levantamos cinco da madruguinha. Chegamos. Já fui no Burger King. Gravei um vidião. Massa pra caramba. Fui pra casa. Falei oi pra todo mundo. Ajudei todo mundo a gravar. Gravei mais vídeo lá também. E só progresso, né, pai? Voltamos de novo. Estamos de volta, né, filha? Tava com saudade? Tava. É? Agora vamos assistir uma telinha. Descansar. Porque amanhã tem uma novidade massa. Termina a ver. Quem sabe dá certo. Uhum. Tá legal, hein? Vamos ver se vai dar bala. Que boca! Aí, ó. Estamos com a 1.250. Paulinho. Vê se um remate aqui nela, mano. O bagulho tá monstro. Chama. Hoje o treino foi com a moto. Cê é louco. Ficou monstro, hein, Paulinho? Ficou bom, hein? Valeu, meu querido. Mas hoje também tá um sol pra cada um, véi. Ah, pega, véi. Que calor. Queima, braço. Queima, queima. Chama. Chama. Tchau.